Essa música do bicho Querida, que bicho é essa fará? Sou enorme, bem pesado Tenho um baita orelhão E uma tromba bem comprida Quem eu sou de Caetão? Sou um bicho muito forte Sou o rei, eu sou o bom Tenho uma enorme juba Quem eu sou de Caetão? Essa música do bicho Você tem que adivinhar Tem duas coisas que ele faz Que bicho é essa fará? Essa música do bicho Você tem que adivinhar Tem duas coisas que ele faz Que bicho é essa fará? Sou parente do cavalo O meu corpo é listradão Preto e branco Minhas cores Quem eu sou de Caetão? Minha casa é na água O meu dente é bem grandão Todos fogem Quando eu nato Quem eu sou de Caetão? Essa música do bicho Você já adivinhou Pelas coisas que ele faz O bicho homem já falou Conseoles que theme O bicho homem já falou Quem eu sou de Caetão? Como você disse Que beleza